Vento e rosas, deitados abraçados Vendo o mar em meio a troca de olhares Dificuldade de amar O medo de se entregar O medo de se prender Vai se for analisar Isso vale por você Pra ter o seu sorriso assinado na memória Porque sempre teve ele na derrota ou na vitória E você sabe, minha preta, que eu não tenho condição De te dar banho de shopping ou pagar o teu salão Mas quando acordar vai ter café e poesia Que eu tô sempre inspirado porque tu é obra-prima Quero ser o teu amigo, quero ser o teu abrigo Mas também quero ter o teu gemido no ouvido Então deixa eu passear pelas tuas curvas ao moreno Eu já pego a caneta e desenrolo outro poema Te convido pra uma transa, até quem sabe um cinema Mas se você se animar, vamos surfar em saquarema Então preta, deixa eu sentir o teu calor Deixa eu sentir o teu sabor Que hoje é a noite toda nossa, nossa Então preta, deixa eu sentir o teu calor Deixa eu sentir o teu sabor Que hoje é a noite toda nossa, nossa E ela é toda delicada e mora lá no Alphaville Filma no fone, tá tocando o mestre, deu notórios Bebe que ela persiste, não desiste, insiste até o final Fui aprovado na matéria, o boletim é semanal Eu tenho aval pra fazer ela feliz E não vai ter outro homem que a faça como eu fiz Quando o assunto é romance, eu já sou muito estudado Mas viro PHD quando tenho ela do lado Jogo ela pro ar, como faço com a fumaça Porque sei que vai voltar dando ar da sua graça Que é minha cama em Netflix toda hora, todo dia Mesmo sábio no que eu tô sempre na correria Vem balança nesse trango com teu corpo abençoado Que eu fico aqui de canto te admirando calado Seu espaço aqui dentro tá ficando reservado Fui colocado em xeque, o vagabundo foi laçado Então preta, deixa eu sentir o teu calor Deixa eu sentir o teu sabor Que hoje é a noite toda nossa, nossa Então preta, deixa eu sentir o teu calor Deixa eu sentir o teu sabor Que hoje é a noite toda nossa, nossa